Olá pessoal do canal, Escócia for Family, Welcome to Scotland. Eu sou o mesmo, mas como vocês veem, minha voz, que estão ouvindo, minha voz não é a mesma. Estamos um pouco gripados, meus olhos estão vermelhos e... Você virou o coelhinho da tasca? É, mais ou menos. Então, vamos fazer hoje, eu vou tentar fazer hoje um vídeo, né, mostrando como que faz, como que procura serviço aqui na Escócia. Vou mostrar dois sites que nós costumamos acessar e checar quais são os serviços que estão disponíveis. Aí do Brasil mesmo, vocês podem checar e ver quais são os tipos de serviço. Tem até que tem bastante oferta de trabalho. Então, é aquela coisa. estando aqui no dia certo, mandando o currículo na hora certa, com certeza você é chamado. Pelo menos por esses sites eu já fui chamado, várias pessoas já me ligaram. Já. Para entrevista você foi em duas, não foi? É, já fui em duas, já me ligaram, acho que vários outros também, já não deu por causa do horário e coisa e tal. Eu já estava trabalhando também, então não deu por causa do horário e não deu por causa do horário e não deu por causa do horário e não deu por causa do horário. Então, aqui é quase o ano inteiro de noite. Então, oito horas da manhã, você acha que vai começar a ficar claro? Então, o horário está escuro. Aí chega três horas da tarde, está mais escuro ainda. Então, sobra. Sobra de sol aqui. Vamos lá mostrar então? Vamos. Bem, pessoal, esse aqui é o primeiro site que eu vou mostrar, é o Guntree. Ele, além de procura de emprego, ele tem várias outras opções. Aqui você procura seu carro, aqui você procura coisa de grátis, é a parte que eu mais gosto, coisa de grátis. E são coisas boas, né? A cadeirinha da brinda que a gente foi buscar. Tem algumas coisas bacanas e tem outras que você compra também, a pessoa vende por um preço bom, né? Então, dá para você pegar bastante coisa. Carro, tem aluguel também, tem compra de casa também. Esse apartamento foi pelo Guntree, né? Isso, exatamente. Esse apartamento que a gente mora. Então, é um site muito usado, não sei se dá para ver aqui, mas tem 51... 51 mil e duzentos e vinte e sete ofertas de classificado. É, no caso aqui seria geral, né? É tudo, geral. É... Dá para ver que tem várias opções aqui. Então, é geral. Agora vamos acessar a opção de... De trabalho, né? Tem aqui por cada... Profissão. Por profissão, por... Por área, né? Por área, exato. Aí você vai procurar a área que você quer ou... Não sei. Eu vou colocar aqui... Geral. Geral. Ele vai puxar todos. Tá, então vamos lá. Só de serviço deu... 558. Mas aí tem tudo, né? Não é só serviço. Tem bastante coisa também que é besteira. Não vale a pena. Mas aí é só procurar. Aí começa do mais recente. Você pode... Tem algumas opções aqui para separar. Mas aí vai do mais recente. Aí você vai descendo aí e vai mostrando. Lembrando que o salário mínimo ele teve um aumento aqui. Foi para 6,70. A hora, né? A hora. Tá, isso aqui não é o principal. Isso aqui de trabalho não é tão... Não é tão bom. Acho que desse site te chamaram só para uma vez. É, não sei se foi uma ou duas vezes. Acho que foi uma só. Mas não é muito bom em questão de trabalho. Eu prefiro um outro. Além de ter os sites, tem que ter o QI também, né? Todo lugar tem QI. Isso aí não tem como escapar. Aqui parece que funciona bem esse negócio de QI. Isso. Então, mas assim, se você te mandar um currículo aí, não importa o serviço, eles vão te chamar. Uma hora ou outra te chamam. Não tem jeito. Tá, então... Eu acho que esse foi. É, não tem o que falar aqui. Aí vai do que você está procurando. Talvez o primeiro emprego você vai ter que pegar uma coisa mais simples, né? Para poder ter aquele... Experiência, né? Não é a experiência que fala. Tem uma indicação, né? Tem um... Ai, esqueci o nome. Meu Deus. É tipo referência. Isso. Referência. Porque geralmente quando você vai em um lugar, a primeira coisa que eles pedem são três referências. É, pelo menos onde eu estou trabalhando agora, eu não pedi uma referência, mas agora estão pedindo referência e você não entra mais se não tiver uma referência. Onde eu estou trabalhando, eu tive que fornecer três. Não, no meu caso, referência do seu último trabalho, meu. Então, o meu também. É? É. Tinha que fornecer três. Então, no meu já não entra mais se não tiver referência. Mas como eu fui indicada... Tá, então procura. Esse aqui é o principal. Deixa eu mostrar uma outra parte aqui, que seria do... Aqui eu fui no trabalho geral. Deixa eu voltar aqui. Voltar novamente. Deixa eu voltar mais. Tá, então você entra aqui na opção de robes. Aí tem todas as opções. Eu vou entrar aqui numa parte que é de hospitality, né? Aí, hospitality tem 641. Bastante, né? Você tirou quando eu estava filmando. Aqui. Você pode colocar a localidade, né? Isso. Você pode colocar o que você está procurando. Ou vir aqui. Tem as opções aqui, ó. Tem restaurante, tem chefes, tem cooks, tem várias opções. Tem hotéis. Aqui ele fala quais são os locais onde estão disponíveis as vagas. Quais são os bairros, né? É. Tá aqui como sempre. Como sempre, a maioria é dentro de Glasgow mesmo. 580... 558 dentro de Glasgow. Aí vai distribuindo para algumas outras... Acho que aí não é bairro, não. Aqui é Barres Road. É uma rua. Não, mas aqui tem East End, que seria um bairro. Ah, então não sei. É a parte da cidade. Porque tem a serviço nessa rua e apareceu aí, né? É, igual aqui. Tem em Glasgow também, mas seria no Glasgow... City Center. Isso. No caso, na parte central de Glasgow. Acho que deve aparecer. Ó, Barred. É, deve ser... Outra vez aqui já seria o geral já, né? 500 e pouco sendo geral. Tá, mas aí fala todos os locais onde tem os serviços disponíveis. Tá, fala se é temporário, se é permanente. Nem todos os lugares aqui pagam por semana, né? Exato. No caso, tem por quinzena. Tem mensal. Tem mensal também. Vamos entrar no outro aqui, que seria o... E você tem que, geralmente, acho que... Eu não sei se 100%, eu não sei, mas... A maioria você tem que ter conta em banco para receber, né? Porque eles fazem depósito direto na conta. É, vamos entrar no outro aqui, que seria housekeeping e cleaning, né? Uhum. Tem 62 opções. Tem pouquinha. É. Perante o outro. Tá, então aqui tem aí as... Tem as opções aqui. Tá, eu não vou passar não, senão vai ficar muito grande, mas... Vai. É só dar uma checada. Você tem como colocar lá quais são as opções de serviço que você está procurando. Tá, uma outra coisa que eu ia colocar bem rapidinho aqui é só para mostrar que tem a opção dos free, né? Ah, dos freebies. Você vai aqui... Você vai aqui na categorias. Todas as categorias vai aparecer motors, for sale. Vai na opção de for sale. Pressionou mais aqui. Desce e está aqui embaixo. Freebies. Freebies. Pressionou aqui. Eu coloco uma distância até de 15 milhas de Glasgow, para não ficar muito longe. Dependendo do que você vai buscar. Você sabe quanto que dá? 15 milhas em quilômetros, mais ou menos? Um milho normalmente é um quilômetro e 700 metros. Tá. Tá, aí tem... Aí começa aqui os mais recentes. Aí tem aqui todas as opções que... Todas as coisas que eles estão dando. Tem bastante coisa que é boa, né? É, dependendo da coisa tem que ser bem rápido para você ligar, para passar mensagem, porque o outro já está ligando. Tem coisas que vão muito rápido. Tem até carro de graça aí, né? Exatamente. Esses dias eu estava dando um carro, estava dando um videogame. Era um Astra? Era um Astra. É, eu acho que era um Astra. A Brenda ganhou uma bicicleta esses dias, não foi? É. Novinha. Isso. Então tem que ser bem rápido aqui, porque dependendo da coisa vai bem rápido. Tá, tem o carro também, como eu já disse, e agora vamos para o próximo, não? Isso, vamos para o próximo site. Que vai ser esse aqui. Esse aqui é o Universal Job Match, não? Uhum. Esse aqui é o melhor. Desse aí você foi chamado em vários trabalhos. Vários trabalhos, exato. Vai ter que fazer um login, né? É. Você faz um cadastro. Faz um cadastro. Aí você recebe uma chave, né? Fala que é gateway. Gateway. E aí você loga. E aí você pode procurar. Você coloca seu currículo. Você pode colocar seu currículo aqui. É. Fazer o download do seu currículo, né? Aham. Ou fazer. E aí sempre que você ver uma vaga aqui, você já entra e já manda seu currículo já de imediato. Isso. Tá, então vamos lá. Aí também outra opção aqui que seria colocar distância. Eu coloquei 20 milho de distância. Onde você tá, que eu não tô vendo. Tá. Primeiro você tem que colocar também um... Ou você escolhe o título do serviço. Aham. É. Sei lá, uma palavra-chave. No caso aqui, eu procuro geral, então eu só jogo logo um zip code, né? Aham. Um zip code. Coloca um zip code aqui de Glasgow, dá a procura. E aí lá aparece todos que estão numa milha de Glasgow. No caso eu coloquei até 20 milhas de Glasgow. Entraram 13 mil, 13 mil, 13 mil e 902 ofertas de trabalho. Aí se colocar 10 milhas de Glasgow, 10 milhas desse zip code, aqui já entrou 8.875. Se colocar 5 milhas de Glasgow, se colocar 5 milhas, já entrou 7.644. É, aí vai da pessoa. Se a pessoa tiver carro, se tiver carro, se tiver a condição de ir mais longe, seria melhor. Então lá. Tá, vamos colocar aqui 20 milhas desse zip code. Ok, então eu coloquei 20 milhas, aí tem todos, tem a data que ele começou aqui. No caso 6 do 12, hoje é 6, né? Hoje é. Então tem todos os trabalhos que foram colocados no dia de hoje. O bom desse site aqui é que ele já reúne todos os sites de ofertas de trabalho, né? Então ele já joga, já junta tudo aqui. É um site até mesmo do governo isso aqui. Se entrar no, é, o Cagove, você vai conseguir esse site aqui. Então aí você pode ir checando todos os serviços que foram colocados esse dia. Tem tudo, tem até de cleaner aqui, tem. Tem muita coisa. Tem, tem bastante opções. Dá pra ver que hoje já colocaram muitos serviços, eu vou passar em uma página. Ele fala onde que é, né? Olha, ali tá escrito Paisley, Clydebank, Glasgow. É, aqui fala Scotland, no caso Glasgow. Aqui é Paisley. Ah, desculpa, não tá pegando. Não, peraí, deixa eu virar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. No caso aqui, Scotland, Paisley. Então tá Scotland, Paisley. Tem Scotland, Glasgow, Clydebank. São tudo aqui próximo. Vamos lá pra segunda página, então. É, no caso ali em cima a pessoa vai jogar o CEP da casa dela, né? Isso. Aí você jogaria o CEP da sua residência. E aí vai dar os mais próximos. Tem na área de saúde, né? Isso, tem bastante. Gerente de mercado ali? Não sei. Tem bastante coisa. Aí vai do inglês da pessoa, vai do... Da formação, acredito, né? Exato. Tem bastante opções. Tem. E isso aqui foi tudo no dia 6 que foi adicionado esses trabalhos. Tem alguns trabalhos que parece que eles esperam fechar a vaga, né? Tipo, você pode aplicar até X dias. Exato. Eles dão tempo depois que fechou que eles vão selecionar os currículos. Tipo, acho que... Decepcionista, gerente de restaurante. É, head housekeeper. Acredito que seja tipo supervisor de housekeeper de hotel, né? É isso. Hotel de luxo. Tem bastante coisinha. Software. Aqui tá precisando de um full-time... Grill Shack. Isso. Ah, em Glasgow tem, se eu não me engano, duas churrascarias brasileiras? É, duas ou três churrascarias brasileiras. Tem recepcionista. Aí vai mesmo, é... Realmente, da sua especialização, seu estudo. Exato. Aí, só no dia 6, já foram... Quatro páginas? Quatro páginas, já. É, tem bastante emprego nessa parte, nesse site. Ele reúne todos os sites de procura de emprego e já coloca aqui nesse único aqui. Eu também fui chamada por ele, lembra? Só que eu não pude pegar na época porque era full-time. Isso. E, por causa, devido a Brida ficar só três horas e quinze na escola, eu não tive como porque você já tava full-time. Dá pra ver que tem muita coisa aqui. Já tô na página... Tô passando bem rápido porque não estamos fazendo busca de emprego. Então, é só começo pra mostrar. Já tô na página 7 e ainda continua tudo no dia 6 ainda. Então, é muita coisa. Como eu disse, é 13.880 vagas. É. E é assim, no começo demora um pouco, né? Eu acho que não é que demora. É que, como eu disse... Acho que a gente chega daqui e fica muito ansioso, né? E tem aquele prazo também pra fechar a vaga também. É. A gente descobriu isso depois, né? É. Então, normalmente 15, 20 dias pra fechar a vaga. Joga aqui por um tempo, recebe aqueles currículos. E depois que eles começam a verdade. Vai selecionar, aí começa a ligar, então demora. Teve serviço que eu mandei currículo, já fazia bastante tempo. Depois que foi me ligar... Verdade. É, eu também. Os dois que eu apliquei que me chamaram pra ele fazer entrevista, eu já nem... Nossa, eu já nem acreditava mais que eu ia ser chamada. Demorou bastante. Então, não é aquela coisa tão rápida aqui. Pode ser que, dependendo do que eles estão procurando, se estão precisando rápido, eles vão te chamar rápido, claro. É. Mas se eles puderem selecionar melhor, eles vão fazer isso. Tem emprego que exige que você faça exame de sangue, né? De sangue ou o quê? Que eles falam se você... De droga, né? De bebida, né? Bebida, droga, esse tipo de coisa. Tem também emprego que perde seus antecedentes criminais. Também. E tem serviço que até não exige inglês também, assim... Tem, tem serviço que você não precisa falar inglês. Não precisa falar inglês. É seu... Porém, são serviços mais pesados, eu diria assim, né? Provavelmente... Serviço mais básico, né? É. Serviço bem básico. Serviço de limpeza. Tem coisa aqui que não precisa falar muita coisa, não. Falando um pouquinho de coisa, já... É. E aqui também não adianta você falar inglês, você não vai entender de qualquer forma esse povo falando, então, tanto faz você falar como não falar, não é mesmo. É, é difícil. Você não vai entendendo. Tem pessoas que a gente não consegue entender, não consegue. Eu já até desisti. Então, é assim... Pode falar inglês, pode falar bastante, que quando você chegar aqui, você vai... É o seu marco inglês. Achar que tá em outro... Tá em outro país. É outra língua. Exatamente. Tá, então, somente pra mostrar, já tô na página 12 e até agora continua do dia 6. Então, tem bastante serviço, em várias áreas. É procurar, ter calma. Isso aqui é difícil no começo, mas vão te chamar um ao outro, te chamam. E esses dois sites são os melhores, só procurar serviço. O Gantry, eu nem diria que é tanto. O Gantry, eu acho que é mais pra... O Gantry é mais rápido, mas ainda te chama ainda. É. Ainda chama. Mas esse aí, eu acho que é mais completo, mas... Isso, esse aqui é o melhor. Tem mais vagas. Ah, e tem também o Job Center, né? Se a pessoa quiser. Isso, também tem os Job Center aí na cidade. Você vai também, faz seu cadastro, deixa currículo também. Eles colocam você no sistema, né? Exato. Eles vão te indicar aí algum serviço. Também tem essa opção também. Então tá. Eu creio que é só... O salário mínimo tá 6,70, você já falou, homem? Isso. O salário mínimo anteriormente era 6,50 a hora, agora aumentou pra 6,70. Agora você tá ganhando muito, muito dinheiro. Só que não. Então, melhorou um pouquinho, né? Ah, melhorou um pouquinho. Você era 6,50 antes? 6,50. É, 20 centavos. É, deixa eu ver, só pouca, mas... As coisas aqui também não aumentam, então... É, isso que é importante, né? Você vai no mercado, é sempre a mesma coisa? Não. Resolindo não aumenta? Sempre a mesma coisa não. Ele desce. É. Enquanto você precisa de... Então, ele diminui um pouquinho, né? Mas aumentar não aumenta. É. Tem muita promoção, né? Toda semana tem verdura, legumes... Então, qualquer centavinho que aumentar, já é... É bom, né? Aumenta o salário. É. Sempre é bom. Tá, então eu creio que é só. Tem mais alguma coisa a falar? Não, acho que é só. Só realmente que tá difícil de gravar, porque a nossa câmera não é apropriada, a gente não tem iluminação. Exato. O tempo também tá bem difícil, porque agora eu também tô trabalhando. Isso. Então, vamos ver se colocamos um vídeo de vez em quando. Tem que arrumar uma câmera melhor. Sim. Arrumar uma câmera em HD. Ou talvez arrumar uma iluminação decente, né? Iluminação boa que ajuda a gente a gravar sem precisar da luz lá de fora. Vamos ver se o próximo vídeo você consegue falar sobre a compra do carro? Isso. Pra pôr seguro também, porque... A gente já comprou o carro e daqui a pouco a gente já vai estar até vendendo ele. Vai ter que trocar de carro. E nem fez um vídeo do carro ainda. Tem que fazer antes de vender. Exato. Tá, então o clique é só. Obrigado por estar assistindo. Dá joinha, compartilha, multiplica, assina, subscreve. E só isso? Comenta, dê sugestões. Comenta, dê sugestões. Nós levamos em conta todas as sugestões, só que, novamente, como tá muito corrido... Novamente depende do tempo... E da iluminação. Exato. A gente trabalha bastante, pelo menos eu trabalhando muito. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza? Um joinha. Então tá. Um joinha. Obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.